Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Você professor, você que é treinador das categorias de base, da categoria adulto, sub-20, sub-17. É sempre um prazer estar aqui, às terças-feiras, contribuindo com o seu conhecimento, passando informações importantes, conteúdos relevantes para que você possa utilizar nas suas aulas de futsal ou nos seus treinamentos com essas categorias masculinas e femininas que temos praticando pelo Brasil todo. E fora do Brasil também, por que não? Temos aí muitos amigos, muitos seguidores fora do Brasil que me seguem pelo Instagram, que estão inscritos no nosso canal de futsal. Eu sou o professor Adolfo Cardoso Amorim, sou professor e docente da Universidade Estadual de Maringá, com estudos e pesquisas em pós-graduação, mestrado e doutorado, todos voltados para essa modalidade. E hoje, especificamente, vou falar com vocês sobre um conteúdo que eu acho muito importante. Daria uma sugestão para vocês, para que vocês possam aplicar em qualquer equipe sua que tenha um treinamento, que queira preparar uma jogada ensaiada no tiro de canto, no escanteio. Essa que é a minha proposta de hoje. É uma movimentação, uma jogada muito conhecida. Não tem muito segredo. Eu sempre comento isso. Uma jogada antiga. Alguns conhecem por nomes diferentes, obviamente, através da sua região, utilizam uma nominatura diferente. E eu gosto de chamar da jogada da pisadinha no escanteio. Eu vou mostrar para vocês aqui na minha quadra. Ela é simples de entender. Eu tenho quase a certeza que a maioria de vocês conhece essa jogada, mas eu digo, ela bem encaixada no tempo certo, ela vai funcionar em algum momento da partida. Pode ter certeza. Eu já falei sobre jogadas ensaiadas em outros livros. E eu sempre gosto de salientar assim. Jogadas ensaiadas, manobras ofensivas, elas devem ser repetidas, treinadas exaustivamente. O que a ideia pode ser, pode parecer ser muito boa. Quando você mostra aqui na quadra, ou naquela sua quadrinha de jogo para o seu atleta, ele entende, ele compreende como é que é a movimentação. Porém, os ajustes em relação ao tempo, no deslocamento da movimentação dos jogadores, a força que vai ser imprimida na bola, para que a bola ganhe mais velocidade ou menos velocidade, que a bola saia em uma trajetória rasteira ou em uma trajetória parabólica. Todos esses ingredientes, todos esses pré-requisitos são necessários para que depois, na hora de colocar em prática, a jogada funcione. Porque qualquer erro, dentro de tudo isso que eu falei para vocês, pode causar um prejuízo muito grande. A gente pode dar errado e a consequência pode ser um contra-ataque. E pior, nós levarmos o gol através de uma jogada ensaiada que nós tínhamos a ideia de colocar em prática. Isso já aconteceu com você ou não? Comigo já aconteceu. Ensaia, ensaia, e aí o passe sai fora do tempo, o passe não sai legal, a movimentação não está sincronizada, aí perde-se a posse da bola, leva o contra-ataque e sofre o gol. Então, tem que ser muito bem treinado. Os ajustes têm que estar muito sincronizados. Tá legal? Então, nosso conteúdo de hoje. Jogada de tiro de campo e descanteio é a jogada pisadinha. Eu vou mostrar para vocês aqui, então, basicamente como que ela funciona e duas variações. E eu entendo que desse posicionamento, dessa mesma jogada, podem ter outras variações também. Porque é isso que é legal na jogada, né? Não ter apenas uma opção. É através de um posicionamento, de uma movimentação combinada, você criar duas, três variações. Porque na hora do jogo vai ter que ser feita a leitura, colocar as peças no local correto para que a jogada funcione bem, isso é importante se alientar também. Quem que vai cobrar o escanteio, é um bom passador. Quem que vai se posicionar para os chutes. Quem que vai fazer a função do pivô. Então, tudo isso é importante para que a jogada funcione. Combinado? Vamos entender, então? Olha lá, escanteio para o lado direito. Posiciona um bom passador aqui. De preferência, um canhoto. Mas pode ser um 10 também, não tem problema. Essa jogada, ela tem como uma execução básica, assim, olha. Eu, pelo menos, eu entendo, conheço e aplico assim. Todas as equipes que eu trabalho, eu gosto de ter essa opção. É uma das opções de jogada de escanteio que eu faço. Então, vamos lá. O pivô aqui, número 2. Faz uma movimentação para o meio da quadra, da área e volta. Quando ele está voltando, quem vai colar o escanteio? No chão rasteiro. E esse jogador aqui já fez uma trajetória em direção à bola e uma trajetória na parabólica e volta na diagonal. O segundo deslocamento na diagonal. O passe entrando no pivô, ele vai pisar, por isso que a jogada tem o nome de pisadinha. Ele vai pisar para que esse jogador, de preferência canhoto, finalize a gol. O nosso fixo, possibilidades, ele também pode, no início da execução da jogada, se deslocar, dando opção aqui no pé da trave. Eu não vou movimentar muito aqui os marcadores. É claro que a marcação está passiva, só para a gente ter um desenho, uma ideia de como o nosso ataque tem que se comportar. se comportar, ok? Então aqui no número 9, pisando no tempo certo, dá uma jogada rápida, passe rápido, seco no chão, já finaliza o gol. Certo? Deu para entender? Vamos repetir uma vez mais? Olha, escanteio. Olha lá. Estão posicionados. Normalmente a defesa se posiciona assim também. Se a defesa vai marcar a zona individual, nós não vamos discutir agora, tá gente? Não é um argumento. Eu quero passar a ideia da jogada para vocês. Então, novamente, a função de cada um. Esse jogador que vai cobrar o escanteio, o que a gente combina? Fica com a bola, ele vai cobrar o escanteio, ele pega a bola com as mãos, ele levanta a bola. Quando o árbitro autoriza a cobrança, na hora que ele começa a baixar a bola, são 4 segundos para cobrar o time, quando ele começa a baixar a bola, é o momento da movimentação, do deslocamento dos 3 jogadores. E dá certo, viu gente? É uma dica que eu dou para vocês. Então, não esqueçam disso. Você tem que achar o tempo correto. O tempo, ele parte desse princípio. Então, bola no alto, começou a baixar a bola, eles começam a se movimentar. Não dá para a gente, depois no vídeo, depois que eu explicar aqui, eu vou disponibilizar 3 vídeos aí na live, que vocês vão perceber essa movimentação de baixar da bola. Ok? Falando nisso, hein gente? Eu lembrei aqui, não pedi no início. Você que ainda não deu um joinha aí no vídeo, por favor. Ó, compartilhe, divulgue para o seu amigo que trabalha com as equipes, que gosta de colocar uma jogadinha ensaiada, em bola parada. Isso é muito interessante. Pode dar muito certo. Se inscreva no canal. Você que está conhecendo hoje o canal, você que está chegando hoje, olha, se inscreva aí, você vai gostar. Tem muitos conteúdos de parte defensiva, parte ofensiva, de técnica, de tática. Acompanhe que você vai gostar. Se inscreva lá e siga no Instagram. Não deixa eu te dar uma força aí para o professor Amorim, tá? Vamos voltar aqui de novo então. Olha lá. Bola em cima, começou a baixar. O que o pivô faz? Faz um balancinho para o meio da área e volta. Quando está voltando, o passe está entrando. Esse jogador aqui faz um deslocamento como se fosse de encontro a bola, na paralela. Quando o passe entra, ele muda a trajetória, vem numa diagonal, curta. Vem de encontro a bola. O passe entra, ele já está em deslocamento. Pisa para trás para que o nosso número 9 possa finalizar a bola. O número 5, que no primeiro momento, responsável pela cobertura. Se alguma coisa der errado aqui. Mas ele pode também se deslocar em direção à área, para uma possível finalização de um chute cruzado aqui no pé da trás. Então, tem que estar muito bem sincronizado. Qualquer erro que aconteça aqui, podemos tomar um contra-ataque que será fatal. Então, essa é a ideia básica. É a pisadinha do pivô. Aí, eu vou mostrar para vocês duas variações dessa jogada. Duas variações, tá? É o mesmo posicionamento. A ideia mesmo é de segurar a bola, baixou, começa a movimentação. É pisada também, só que não vai ser deste pivô aqui. Veja o que ele vai fazer. Começou a baixar a bola, é o nosso sinal. Se desloca para o pé da praia. Imaginando que este jogador vai acompanhar. Aí, que eu falei para vocês, tem defesa que marca as ondas. Tem defesa que marca individual na hora de escanteio. Este jogador aqui faz sempre o movimento para tentar induzir o marcador e entra nesse espaço deixado pelo pivô. E a bola entra, novamente. Ele pode tomar duas decisões aqui. Movimentei a defesa aqui para vocês entenderem como é que vai ficando o desenho. Mesma coisa. Ele pode pisar também. Olha lá. Pode pisar para a finalização. Aqui o ideal seria o canhoto. Ele vem com a perna canhota. Ele fazia um meio arco, uma meia ovo para finalizar. Ou uma troca rápida muito bem executada aqui. Vamos voltar na posição A. Uma troca rápida aqui, bem executada, bem sincronizada. O que eu falo de uma troca rápida? Olha. Saiu, balançou, já está entrando no tempo. Número 7. Perdeu aquele segundinho de encaixe de marcação. Ele aproxima. Essa bola entrando. Olha, a mesma coisa. O passe entrando. Ele pode tanto pisar para a finalização do nó. Ou ele mesmo pode entrar já finalizando para o gol. Aí não seria pisar. Porque ele vai entrar com muita velocidade aqui. Com uma surpresa, olha. Nesse espaço fechado pelo bico. Então, ele pode entrar já chutando para o gol ou, na primeira opção, da pisada, para o canhoto finalizar para o gol. Então, vejam bem que eu mostrei três possibilidades para a execução dessa jogada ensaiada que eu conheço como pisadinho no escanteio. Eu sei que algumas equipes chamam de ela de securitária. É um nome até um pouco estranho, porque eu não sei por que deram esse nome. Algumas equipes batizam a jogada com o nome da própria equipe ou com números. O nome que você vai dar na jogada, isso aí fica a seu critério. O importante é que os atletas entendam a denominação daquela jogada. Para que você possa orientar na hora do jogo. Ou quem vai pegar a bola já faz a jogada quatro. Ou tem um nome a jogada. E isso facilita para a compreensão dos jogadores em quatro. Está bem entendido, gente? Ok? Conta aqui, olha. Três opções, então. Uma pisadinha pelo pivô. Uma segunda pisada com esse elemento que estava na posição de fixo. Ou ele entrando para finalizar em uma bola bem rata, que a gente fala queima-roupa. Já entra batendo sem dominar, para que o goleiro não tenha muita reação. Fica a sugestão, fica a ideia. Eu acho muito legal. A maioria das equipes conhecem essa jogada. Categoria de base funciona bastante. Porque aquele atleta seu de 11, 13 anos não tem ainda muita percepção. Não tem muita concentração. E é na desconcentração que você pega a defesa. Desequilibrada, desarrumada. Por isso que é importantíssimo, olha. Os jogadores estarem nas suas posições e realizarem as suas funções adequadamente. O cara que vai cobrar a bola para mim é o cérebro da jogada. Ele começa a movimentação e ele que dá a velocidade inicial da jogada ensagada. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Uma ideia bastante interessante. Mais para frente, eu apresento outras opções de escanteio, de faltas, de lateral. Tem muitas jogadas ensaiadas com a bola parada. E essa aqui é a primeira que eu quero mostrar, porque eu utilizo bastante. Já utilizei muitas equipes minhas e deu resultados. Olha, quer saber outra coisa? Eu já levei gol com essa jogada também. Já levei também. Porque ela é muito rápida e tem que estar muito atento. Tá bom, gente? Mais uma vez, olha. Dá um joinha aí. Compartilhe esse vídeo. Passe com seus colegas. Se inscreva no canal. E às terças-feiras estaria aqui com o maior prazer. Produzindo conteúdo para todos vocês, meus amigos treinadores, meus amigos professores. Uma semana excelente a todos. Uma semana abençoada. E até a próxima terça-feira com um novo conteúdo. Um abraço e muito obrigado. Valeu! Um abraço e muito obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL